Ei, 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 ei Ai, 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 aunque a morte te chega, Mi Cristo ve, que é a amargura, que é com San Pedro. Oh, te espera, San Felipe. E a altura Ai, 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 ai Que com São Pedro Oh, oh, oh Oh, te pera São Felipe Ei, 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 é l'artura E aí, ei, 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 i eren